Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Então galera, hoje a gente vai brincar de preparar uns tônicos aí. Normalmente são bem úteis para os atendimentos de Ayurveda. E eventualmente aqueles que não tiverem nada em casa, nada que não dê para não comprar no Brasil, a gente vai poder fazer em casa. Isso daqui é uma balança de precisão. O que é muito bom para ajudar a nossa vida quando a gente está mexendo com coisas assim minimamente precisas. Essa daqui pesa 36 gramas. E a gente vai fazer alguns compostos para usar no dia a dia. Eu vou começar um que ainda está bem quente, com esse daqui que é tônico verão. Isso daqui é uma forma muito boa de preparar alguns compostos para serem utilizados com as outras ervas mais indianazinhas, caso você já consiga comprar isso. Nada ainda. Esse daqui são 45 gramas. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o tônico verão. O tônico verão, ele é basicamente para diminuir bastante pita e diminuir a sensação do cansaço do calor, que aqui no Rio é bem frequente. A gente vai usar chatávore, que é esse aspargos racemosos aqui. E vai usar gengibre, vai usar cardamomo e coentro. Na proporção de 4 de chatávore, 2 de gengibre, 1 de cardamomo e 1 de coentro. Não é muito misterioso. Você pega esse, põe aqui em cima. Ah, e são 4 partes, né? Vamos começar aqui botando cada parte como sendo 30 gramas. Então, aqui vai mais ou menos 120 de chatávore. Se eu estou dando para ver, está mais ou menos. Mas tudo bem, fácil possível. Então, aqui tinha 45, eu vou ter que botar até 165. Essa quantidade de chatávore aqui vai dar bastante para resolver a vida até o final do outono, que é a época onde esse daqui é mais demandado. Depois disso, fete-se da índia de novo e dá para misturar. Então, aqui tem 165 de chatávore. 120, né? 165 junto com pós. Se passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, está de boa. 120 de chatávore. Agora vamos botar 20 de... Não, duas partes de gengibre. Então, cada parte está sendo 30, a gente vai botar 60 de gengibre. São duas partes. Aí é bom você, se você for trabalhar assim com muitas ervas, você tem um potinho desse com cada um dos nomes, mais ou menos, quanto é que custa. Essas etiquetas são lá do hervorista. E aí facilita muito a gente poder trabalhar essas coisas. Aqui em algum canto tem um desses funéis que eu cortei a parte de baixo. E armazenar num lugar que seja de vidro é muito importante para que a erva continue mantendo a sua capacidade terapêutica. Nossa, o cheirinho disso parece aquelas balas de gengibre com mel. Na Índia tudo é muito mais divertido que isso. Então, assim, o fato de estar sem luva, não sei o que e tal... Uma erva que vai ficar fazendo o maior tempão de decocção, a princípio, isso daí não gera nenhuma questão de saúde significativa. Se fosse industrializar para vender, né, assim, aí seria um outro esquema, que a gente realmente precisaria ter um grau de qualidade muito maior. Mas como esse ayurveda aqui é uma ayurveda homemade, se você guardar isso num pote de vidro, já é bem importante para manter que essa erva continue ativa. Isso é um aspecto importante do ayurveda, que a erva, quanto mais fresca tiver, o fitoterápico, né, mais ele vai ter capacidade de ação no sistema. Então, no geral, a gente busca que tenha a erva mais recente possível. Então, quando a gente compra as coisas da Índia, nunca vem a data de validade em si. Vem muito mais a data de fabricação. Porque para uma pessoa que está mexendo com a ayurveda, a rigor a erva... Quer dizer, algumas ervas até estragam, mas tem muitas ervas que têm um prazo de validade bastante indefinido. Porque aquele prazo que está escrito na embalagem é um prazo, assim, bastante convencional, mas não exatamente um prazo de validade por si. Então, na Índia é muito comum a gente ter exatamente mais prazo de... é, data de fabricação. Então, preparando aqui dentro do pote, onde ele vai ficar guardadinho, esse resto do gengibre aqui vai acabar sendo usado nas preparações de hoje, que vão ser várias. E hoje a gente está mostrando mais esse tônico do verão, que o calor está demais aqui dentro. E a gente vai se apresentar hoje, então, realmente precisa de um negócio mais refrescante. Então, aqui estava 120 de chatávare, a gente vai botar agora mais duas vezes trinta de gengibre. Esse daqui fica aqui. Então, vão ser sessenta de gengibre. Vamos lá. Cinco. Cada colher de sopa dessa aqui tem mais ou menos umas cinco gramas. Vamos adiantar. Toda essa quantidade de gengibre em pó, ela tem a característica de ser uma coisa que agrava menos o piton. E esse gengibre, nessa fórmula daqui, ele tem a função de permitir que essa quantidade de chatávare, que é uma erva muito refrescante, muito doce, não seja mal digerida. Então, sempre que a gente usa uma erva muito tônica no Ayurveda, no geral a gente usa uma outra erva para ser um coadjuvante na capacidade de facilitar a metabolização dessa erva. Vamos chegando. Vamos chegando no sessenta. Isso daqui, assim, é uma forma padrão de eu poder atender várias pessoas rápido, chegar aqui e preparar o tônico do mês dela depois da sessão. Mas, a rigor, a rigor, isso é só para ganhar tempo. Você sempre poderia fazer uma fórmula específica para a pessoa, inclusive com os temperos e com os condimentos de suporte, não só as ervas principais. Tem alguns tônicos, como por exemplo o tônico vata, que dá para fazer só com erva brasileira. Mas isso talvez tenha que ficar para outro dia, não sei se vai dar para fazer hoje. Então, deu aqui sessenta de gengibre, vai usar mais depois. E aí o coentro. Onde é que está o coentro aqui? Eu vi ele outro dia por aqui. Esse daqui é o tribulus, que é bem importante para fazer tônico mais pra vata. Essa maçala aqui, coentro em pó. Se você puder comprar o coentro já sem pó abatido, melhora, senão você arranja um super surreal liquidificador assim e manda ver. Esse daí foi comprado lá dos Estados Unidos e o bicho realmente tem uma potência legal. Aí a gente está fazendo quatro partes de chatávare, duas partes de gengibre, uma parte de coentro e uma parte de cardamomo. Então aqui tem mais ou menos 110 gramas. A gente vai querer mais 30. Então isso daqui agora vai somar 30 gramas nessa balança de precisão. Um, dois, três e... Isso facilita muito, assim. Se você vai realmente produzir vários tônicos e mexer com isso pra valer, é muito aconselhável que você invista, sei lá, uns 100 reais numa balancinha de precisão dessa, porque faz muita diferença. E agora é o cardamomo. O cardamomo eu acho que já tinha aqui. Onde é que ele está? Ontem eu usei ele. Depois essas vão passar pra dentro desses potes. Aqui é o cardamomo. Quanto mais fresco você conseguir manter essa erva, melhor. No geral, o ideal é que ele saísse, já fizesse e vendesse. Mas nem sempre dá pra fazer assim. Então umas 30 gramas de cardamomo. E isso tem um cheiro delicioso. Esse tônico daqui é o sucesso dos espíritas irritados e das mulheres, de alguma maneira, querendo matar os homens. Pronto. Pronto. Botando aqui o cardamomo. Essa aqui já tá tudo batido. Por exemplo, não tem feno grego, que é um caos. É só você pegar isso, deixar num pote e misturar bem. Dá uma chacoalhada. Aqui tem mais ou menos... Isso daqui já foi um pote de chavão praxe. Bem bom. É... Dá o zero aqui. Zero aí, filho. Nem sempre essas coisas funcionam tão claramente. Cadê o... A capa. Isso é um vata desorganizado no meio da cena. Botou aqui... Tinha 45 gramas. Deu 330, mais ou menos. O que significa que de... Tônico verão aqui tem mais ou menos uns 290 gramas. Isso daqui vai durar bastante. Depois de balançar assim, chacoalhado. Esses potes grandes são bons porque dá pra fazer... Uma quantidade de tônico rápido de uma vez só. Sem que fique... Tendo que perder muito tempo mexendo de um pote pro outro. Jogando pote... Pózinho no chão. Então ela fica com uma cara... Mais... Homogênea. E aí pronto. Quando tiver no atendimento aqui que precisar de alguma pessoa... Que tenha um tônico mais com características de alívio de pita... Esse daqui já tá pronto. Agora... Vou fazer um outro rapidinho... Que é muito bom também pra galera que fica estudando muito e etc. Esse daqui pode vir nesse daqui. Tem 36 gramas. Esse daqui já foi trifla um dia. Então vamos lá. Ginseng e... Ginkgo biloba. Ou antifadiga. Então eu não sei muito bem quanto vai caber aqui. Mas é só pra mostrar aqui assim... Desde que você consiga ir num herborista da vida... Ou uma zona cerealista... Ou qualquer coisa assim... Você consegue comprar um monte de pós... E num dia só... A não ser o fenogrego que é isso daqui que pra bater... Faz uma barulheira sinistra. Que isso daqui é bem bom pra esquentar o sistema da pessoa. Vamos lá. Ginkgo biloba. Zero. Isso. Aí vamos botar uma parte igual de ginkgo biloba e de ginseng. Nove. Dezoito. Vinte e oito. Quarenta. Cinquenta. Sessenta. Setenta. Eu acho que o tamanho desse pote aqui... Vai tá prudente parar por aí. Então. Setenta de ginkgo biloba. Esse antifadiga é ótimo pra galera que tá estudando muito. Que tá muito estressada com o trabalho. Vamos lá. Foi setenta. De... De ginkgo biloba. E agora vai mais setenta... De ginseng. É uma fórmula muito simples. Muito fácil de fazer desde que você encontre esses ingredientes. O que nem sempre é tão simples assim. Mas depois de um tempo você começa a pegar o jeito lá do herborista ou qualquer coisa assim. Aí beleza. Fechou mais uma fórmula. Mais uma outra coisa que vai ter pra gente poder deixar pré-pronto. Pra servir como base dos outros fitoterápicos. Esse daqui como são só dois. Homogenizar ainda é muito fácil. Mas mais importante assim do que aprender a fazer é aprender quando usar cada um deles. Então o primeiro era principalmente pra mulherada ou pros homens muito pitas. Porque o chatávara tem um efeito muito bom no sistema feminino. Mas também é uma das principais ervas de aliviar a pita. Esse daqui é pra quando você tá cansado, cara. Tá trabalhando demais assim. Ainda tem que trabalhar mais um monte de coisa. Esse daqui eu chamo pra galera do doutorado. Faz um sucesso. Aí a gente tampa isso. E põe a etiqueta. Ou no caso aqui. Esse daqui vai virar o pote do antifadiga. Esses pilorzinhos são muito bons de marcar também. Isso aí. Valeu. Namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver.